Um taxista foi assassinado com um tiro no olho na zona centro-oeste da capital. A família suspeita que a morte tenha sido encomendada. O corpo do taxista José Lamedo Neto foi encontrado na manhã de hoje no conjunto Flamanal no Planalto. Foram os próprios moradores que encontraram o corpo do taxista nessa área de mata aqui na rua do desembargador João Machado. Os criminosos vieram, deixaram o corpo de José aqui nessa área, deram um tiro certeiro no olho dele e em seguida fugiram deixando rastros de pneu sobre a rua. O filho da vítima não quis gravar entrevista, mas informou que o pai entrou em contato com o irmão dele por volta das 10h30 da noite e disse que voltaria tarde para casa. Para a família, o crime foi planejado. No início da manhã de hoje, os colegas de José encontraram o carro da vítima no conjunto Petros, no Coroado, na Zona Leste. E aí uma hora dessa, mais um pai de família se foi, entendeu? Uma família ofo. E agora cadê os direitos humanos para ajudar a família que ficou ofo? Se fosse a família do vagabundo, eles já estavam aqui para proteger e ajudar. É difícil, é complicado, a gente está arriscado a tudo, entendeu? A gente não sabe quem é quem na situação que a gente está vivendo hoje em dia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Eleições. A campanha eleitoral está liberada e o TRE agora busca os mesários que vão trabalhar no pleito marcado para agosto. A campanha eleitoral ficou parada por mais de dez dias. Mas desde a última sexta-feira, quando o ministro do STF, Celso de Mello, derrubou a decisão do ministro, Ricardo Lewandowski, os nove candidatos a governador do Amazonas estão liberados para fazer campanha. Só há propaganda no rádio e TV que teve um pequeno atraso e deve começar amanhã. Por conta do prazo exíguo para a entrega dos planos de mídia, houve uma reunião no sábado entre as emissoras de rádio e TV, as coligações e o TRE, onde ficou acertado que no dia 10, que seria início da propaganda, ficaria como deadline para a entrega desses planos de mídia e efetivamente a veiculação se iniciaria no dia 11. Os candidatos podem fazer panfletagem, comícios, entrega de santinhos e adesivar veículos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, até apresentou hoje a sala de transmissão que vai ser usada nesta eleição tampão. Ele confirmou também a manutenção do primeiro turno no dia 6 de agosto e do segundo, caso seja necessário, no dia 27 de agosto. Vejo que é menos traumático nós fazermos a eleição dia 6 do que prorrogar, porque prorrogar você tem que prorrogar os outros pratos. Não vejo nenhum prejuízo aos candidatos, porque eu li hoje no jornal que alguns candidatos questionam que perderam oito dias de propaganda eleitoral. Mas vejamos, se nós adiássemos por sete dias, como é a pretensão deles, para o dia 13, a eleição, eles ganhariam oito dias de propaganda, certo? De sete dias de propaganda, mas em compensação não seria exibida a propaganda eleitoral gratuita. Só voltaria isso a ocorrer daqui a sete dias. Então não vejo ganho nenhum para os candidatos, só um pé de igualdade. Se perdem, perdem todos. Todo o cronograma desta eleição suplementar foi mantido. A partir do dia 20 deste mês, as urnas começam a ser levadas para os municípios do interior. A campanha no rádio e televisão segue até o dia 4 de agosto e nas ruas até a véspera da votação. Mas o que preocupa o TRE é outra coisa. E um dos problemas enfrentados pelo TRE para esta eleição suplementar é a falta de mesários. Das 28 mil pessoas convocadas, apenas 18 mil se manifestaram até o momento. E o órgão alerta, quem se negar a acatar o pedido da justiça eleitoral pode ser multado. Caso esse mesário que tem consciência que foi mesário em 2016 não compareça à justiça eleitoral, tem multa que pode chegar até meio salário mínimo, além do seu título ficar com restrição e ter uma série de impedimentos legais para o vizinho de lei. O eleitor que quiser ajudar o TRE como mesário nesta eleição pode se cadastrar no site do órgão. É, mas a justiça eleitoral deve avaliar até terça-feira um pedido feito por candidatos de pelo menos 10 partidos que querem adiar o primeiro turno das eleições. Eles alegam a suspensão do pleito por causa de uma ação cautelar que reduziu o tempo de campanha para os 9 candidatos que disputam o governo do estado. O relator do processo deve pedir parecer do Ministério Público Eleitoral antes de analisar o caso. Crianças carentes de Rio Preto da Eva, acostumadas a remar, descobriram o stand-up paddle nas águas do Rio Negro. Elas tiveram uma tarde bem divertida no domingo aqui na capital. Equilíbrio na prancha e vai! Esporte radical é tudo o que eles querem. Na bateria Kids Feminino, alegria em dose dupla para a Cristina. A mãezona acompanhou primeiro a chegada de uma das filhas e depois da outra. As irmãs ficaram nas primeiras colocações. Jennifer foi a primeira na competição. Primeiro e segundo lugar, minhas filhas. Muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. O negócio dela é remar mesmo, porque entrevista não é muito a praia da garota não, viu? O que você acha de fazer supe assim? Você gosta? Por que você gosta? Está nervosa, está envergonhada. A irmã dela, Amanda, ficou em segundo lugar e ela sim é um pouco mais desinibida. Foi difícil, mas eu consegui. Teve premiação para as duas e também para os campeões de outras baterias. Essas crianças vieram de longe, do Rio Preto da Eva, para praticar stand-up paddle aqui no Rio Negro. A ideia é aproveitar a habilidade que elas já têm com o Remo, porque são acostumadas a andar de canoa e associar isso ao SUP. O objetivo é formar campeões no esporte. Pablo é o professor. Ele é atleta profissional, em 2015 foi campeão brasileiro de SUP, de maratonas e conhece o caminho para o sucesso desse esporte. Nosso esporte está aí para entrar nas Olimpíadas também, assim como o surf e o skate entraram. Então a ideia é logo menos a gente estar colocando um amazonense aí disputando, quem sabe, uma Olimpíada. Para chegar longe é preciso ter força de vontade. E isso não falta ao Pedro, que treinou com um cabo de vassoura para a prova, no quintal da própria casa. Quando eu subi do campeonato, não tinha como treinar, porque não tinha prancha e nem remo. Aí você improvisou. É, todas essas crianças fazem parte do projeto Superar, e o domingo não foi especial só para elas, mas também para os praticantes de outra modalidade. Isso mesmo, Muay Thai, no meio do rio, pertinho da natureza. Oportunidade única, né, de estar juntando o esporte com a natureza, a convite do nosso amigo Pablo, né, inaugurando essa nova parte do flutuante, e linkando a energia do pessoal com a energia desse riozão da floresta, enfim, é maravilhoso. Os atletas treinaram em um flutuante. Foi um dia inteiro de atividade física, assim, respirando o ar puro. Qual a sensação? Pô, cara, de liberdade, né, a livre, sempre. Isso aí. Fazendo o que gosta. Com certeza. É, praticar esporte nesse cenário aí, é programa para ninguém botar defeito. Palmas para você. Pronto é Rújo! Boa tarde! Boa! Muito bom, o Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, até lá. Tchau. 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 Obrigado.